O zagueiro lutou bravamente contra um câncer de estômago descoberto em março. Os times onde jogou como Canto do Rio, no bairro Progresso, onde morava, e Atlético Itopava, prestaram homenagens em suas páginas no Facebook. O Canto do Rio, seu último clube, colocou a foto do jogador em seu perfil oficial. Elias jogou ainda em Pomerode, no Veracruz, que também não esqueceu da sua passagem, pois será lembrado como um ser humano humilde, educado, generoso e muito querido por todos os seus amigos. Sentimentos da RIC TV Record, a família de Elias Molinari.